Era uma vez em um reino encantado, onde viviam seres mágicos e criaturas extraordinárias. Existia uma fada poderosa chamada Malévola. Ela era conhecida por sua beleza e habilidades mágicas, mas também por seu coração resistido pelo sofrimento e pela injustiça que experimentou em sua vida. Malévola vivia pacificamente na Floresta dos Moros, um lugar mágico onde as criaturas da natureza coexistiam em harmonia. Um dia, durante uma exploração pelos limites da floresta, ela conheceu Stefan, um jovem humano encantador. Uma amizade inesperada nasceu entre eles, que com o tempo se transformou em um amor profundo e verdadeiro. No entanto, o reino humano e o reino das criaturas mágicas viviam em constante conflito. Quando o rei do reino humano lançou um ataque contra as criaturas mágicas, Malévola decidiu defender sua terra e seu povo. Ela revelou seu verdadeiro poder e liderou as criaturas mágicas para repelir o exército humano. No meio à batalha, Stefan traiu a confiança de Malévola. Ele a seduziu com uma poção que a deixou inconsciente e, em seguida, cortou suas asas, privando-a de sua maior fonte de poder e liberdade. Stefan apresentou como prova de sua suposta vitória sobre a fada e conquistou o reino humano. Desesperada sem suas asas, Malévola estava repleta de dor, raiva e desejo de vingança. Ela se transformou em amargura e seu amor se transformou em um desejo de retaliação contra Stefan. Ela lançou uma terrível maldição sobre a filha recém-nascida de Stefan, Aurora, condenando-a a um sono profundo no dia do seu décimo sexto aniversário, que só poderia ser quebrado com um verdadeiro beijo de amor. No entanto, à medida que o tempo passou e Malévola observou Aurora crescer, nos cuidados de três fadas madrinhas, algo inesperado aconteceu. Ela começou a desenvolver um amor maternal pela jovem princesa. O coração de Malévola foi amolecido pelo espírito inocente de Aurora. E ela percebeu que a vingança não era o caminho para a paz e a redenção. À medida que Aurora se aproximava do dia maldito, Malévola se via em uma encruzilhada. Ela estava a tomar a decisão de quebrar o feitiço e salvar Aurora, ou permitir que o destino seguisse seu curso. No momento crucial, Malévola superou sua amargura e egoísmo, e com um beijo de amor verdadeiro, na testa de Aurora, desfez a maldição e trouxe a princesa de volta à vida. Aurora acordou descobrindo que a figura abandonada que ela temia era, na verdade, sua protetora e amiga. Malévola encontrou a redenção em seu ato de amor e sabores, restaurando a harmonia entre o reino humano e o reino das fadas. Olá, amiguinhos! Estão gostando das historinhas? Então deixe um like, se inscreva no canal, aperte o sininho para mais vídeos. Gratidão, muita luz!